Nós tivemos aqui por Oswaldo Cruz um acidente entre gol e caminhonete na SP-294, você vai ver aí as imagens, esse acidente também foi hoje à tarde, por volta de duas e meia, havia o sistema pare e siga da SP-294, comandante João Ribeiro de Barros, entre Oswaldo Cruz e Parapuã, os dois veículos, um Gol dirigido por um Oswaldo Cruzense de 63 anos, à frente do Gol uma D20, uma caminhonete, no sistema pare e siga, foi dada a ordem de parada para a caminhonete, o motorista freou, o motorista do Gol bateu na traseira, felizmente não houve vítimas, apenas danos materiais nos veículos, pior para o Gol, como você está vendo nas imagens aí, equipe da Eixo atendeu a ocorrência, junto com a Polícia Militar de Adamantina. Escritório Nova Era, assessoria contábil, conte conosco para auxiliar sua empresa, serviços que facilitam a sua administração financeira e de pessoal, soluções seguras para o crescimento de seu negócio, e lembre-se, o prazo final para a entrega da declaração do Imposto de Renda é 31 de maio, Entre em contato e tenha mais informações.